Agora quem está chegando é Paulo Alceu para falar sobre uma justiça para todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Márcia. Vou tentar falar sobre isso, porque quando se fala em justiça, a gente fica um pouco atrapalhado, porque está difícil. A segunda turma do STF negou habeas corpus para um indivíduo que furtou três pacotes de lenço umedecido e uma lata de leite em pó de uma farmácia em Concórdia, aqui em Santa Catarina, no oeste do Estado. Esse furto acabou na Suprema Corte, lá em Brasília, com os supremos togados decidindo. Os advogados de defesa alegaram o princípio da insignificância, mas os ministros do Supremo consideraram que não se aplica quando envolve grave ameaça. Houve arrombamento e o autor do crime de 28 anos já responde por outros furtos. O princípio da insignificância é não considerar como crime ações onde a punição é desproporcional ao prejuízo causado. Mas esse caso leva várias reflexões e uma delas é a infinidade de recursos que existem na nossa justiça, promovendo e estimulando, inclusive, a famosa impunidade, que se encaminha para o crime. A defesa do acusado passou por todas as instâncias. A ação penal foi recebida pelo juiz da Vara Criminal de Concórdia, de lá aterrissou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, seguindo depois para o STJ, em Brasília, e a Defensoria Pública da União recorreu ao STF com recurso ordinário em habeas corpus. Pois é, pois é, e tudo isso começou em fevereiro de 2021 e acabou no STF julgando o habeas corpus de um arrombador de farmácia. E está aí, perambulando pelos tribunais com milhares de ações que se acumulam no país. Esses recursos todos, ações e ações. Cada caso é um caso. Já presenciamos o mesmo STF liberando habeas corpus para traficantes, que depois de saírem da cadeia, puf, desapareceram. Mas três pacotes de lenço umedecido não garantem a liberdade provisória enquanto corre a ação penal. Ambos são crimes, claro, mas em graus infinitamente distintos. Não conceder habeas corpus para um ladrão de lenço umedecido e liberar um traficante ou mesmo anular provas de ladrões do dinheiro público reforça a suspeita de que a lei não vale para todos. E muito menos o discurso de que não há ninguém acima da lei. A aplicação da lei no Brasil, principalmente de uns tempos para cá, depende de vários fatores. A cor da pele, posição social, posição ideológica, partidária, função e cargo. E não vamos esquecer do peso na conta bancária. Quanto a vida segue. Obrigado. Obrigado. Obrigado.